Já pegou um caso desses? Chega pra você fazer a sua obra e tá lá um baita de um aterro cheio de entulho. E aí, o que você vai fazer? Ah, viu, tranquilo, é só fazer uma sapatinha aqui, um radier aqui, tá tudo certo. Cara, a probabilidade de você ter um recalque na sua obra é enorme. Por quê? Um entulho, né, quando você faz um aterro com entulhos, você tá, na verdade, gerando uma região com um índice de vazios muito alto. Ou seja, qualquer chuva, qualquer precipitação, qualquer modificação dos estados de tensão desse aterro vai fazer com que o índice de vazios seja modificado. Logo, eu vou ter aí um adensamento ao longo do tempo, uma compactação desse aterro ao longo do tempo. Isso vai causar prejuízos enormes caso a sua fundação seja uma fundação direta. Ah, então, vamos lá, vamos fazer, então, uma fundação que ultrapasse esse aterro. Qual tipo de fundação que pode ultrapassar? Bom, alguns casos são casos clássicos que poderiam ultrapassar o aterro, como o uso de estaca-raiz. Esta caixa poderia quebrar qualquer entulho que tem ali e passe. Só que pode ser que a sua obra não tenha uma capacidade financeira para suportar uma execução de estaca-raiz. Então, a gente poderia ter que passar para outros tipos de fundação. A execução de cravação de trilho é uma boa saída, porque o trilho tem um bom impacto com relação a esses entulhos e pode ultrapassar esse material com tranquilidade. Uma outra solução seria o estaca-franque. A estaca-franque, por ela bater o seu pilão na bucha que é feita, ela pode também acabar moendo ali, regaça todo aquele entulho e passa por ele. Claro, depende, obviamente, do tamanho desse entulho. De repente, o cara tem lá uma vigona gigantesca de concreto lá, o cara nunca vai passar com a estaca-franque nem com o trilho, é óbvio. Mas, de repente, tem lá alguma alvenaria, alguma coisa mais simples, né? O cara consegue realmente quebrando ali ela com o uso da franque ou com o uso do trilho metálico. Veja, a estaca-raiz é a solução ideal. Se você não tem outro tipo de... não é ideal. É a solução que passa por todos os tipos de entulho. Então, caso, por exemplo, você tenha até tentado na sua obra executar uma fundação em trilho ou em franque, que esse material não foi possível ser ultrapassado, vale a pena avaliar a possibilidade da execução de estaca-raiz com o martelo para que triture esse material. Legal? Gostou dessa dica de hoje? Espero que você tenha gostado. Bom, se tiver ficado com alguma dúvida, me manda aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em lhe ajudar. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.